Tive que descer a qualidade do meu jogo porque tem muita coisa revelada e está puxando muito o meu PC, velho. Essa girada de câmera para o outro lado do mundo ainda, vixi. Agora está sofrendo. Vem para cá. Fecha essa fenda aqui. Mas gente, não é tão ruim assim, velho. Vou fechar os programas aqui. É aqui. Vou fechar as regras. Eu posso te ajudar? Deixe-nos começar. Se o Thor não tivesse... com gracinha. Essa ação não tem meu consenso. O que está acontecendo? O que traz você para as ruas dos meus ancestrais? O que está acontecendo? É um dos seus ancestrais. Respira, jogo. Eu sei que é muito exército para absorver, mas calma. Eu quero ir para a província. Muita província. Primeira coisa, os exércitos. Vamos ver o que eu posso aproveitar, que eu posso jogar fora aqui. Estou mexendo os meus na ordem. Minha axa perda por guerra. Forgadores de Galmaraz, como o Empire pode ser de assistência? O Empire! Forgadores de Galmaraz. Tentado e testado. Para a sabedoria de Valéia. O que nós vamos começar, correntes? Eu tenho a primeira para a guerra. Uma ameaça de abençoamento. Ha, ha, ha. Todas as suas habilidades, Dari. Minha angústia se abenço. Minha angústia! Minha angústia, se você puder. Minha angústia de Valéia! É uma angústia pra quem está cair. Os dois dos 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 dos. Um peixe grande não é exagero. Bretonha, Trantio e Volkmar. Preciso, Axis! Sim! Não tem uma reconhecimento. A Trantio concorda. Deixe-nos acessar tudo isso. Deixe-nos acessar. Um peixe. Minhas peixes serão seteis. Deixem-nos! Deixe-nos acessar. Sumire-me, se você puder. Deixe-nos acessar. Para a guerra. Mas, para os prontos também. Para a sabedoria de Valeia. Para a guerra. Madre. Menos de Pernambuco. Para a facção, Brutal. Meio que Brutal. É, é meio que Brutal. Flagello jaquitane. Ai você ataca Brutal por aqui. Vem pra cá. Vamos ajudar a bater essa facção de LaNesh. Tzze, Tzze. Irmão! Vamos focar nessa facção aqui primeiro, que a gente tem que largar. Depois eu pego a Lucchini Pinóquio Aqui os scissors que a gente bateu Aparentemente todos faleceram Mas tudo indica Ali é de frente deles inteira e parece que se cumpriu Então vamos avançando Então vamos avançando Então vamos avançando Time for a reckoning Tentaram muitas vezes Tentaram muitas vezes Lancelot Tinha uma esfera Tinha uma esfera Que se escondeu O Império está em guerra Com o Casuac? Surpreendentemente não Por que? Casuac só está em guerra comigo Tinha uma esfera Uma esfera Uma esfera Uma esfera Uma esfera Uma esfera Para a sabedoria da Leia Uma esfera Olá amiguinho Você não tem poder sobre mim Uma esfera 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 Eu lasco Pode ser que acabe a minha energia aqui em qualquer momento, só para vocês não se assustarem caso eu suma Está chovendo bem forte aqui Atenção e a sensação Ficou meu trâneum Ah, pega um matador meu, não tem problema. Agora a gente volta aqui e pega as cidades. Um droga. Anad. Eu poderia talvez fazer outro exército de matadores, mas acho que é melhor vocês ficarem juntos. Por segurança. Não, não tem problema. Ei! Será que funciona colocar um pagininho de matador? Ah, não. Só senhor de exército. Vou ser speed level, não sei de onde, mas ok. Abraki. Pega aqui essa penaltizinha. Pega aqui. Vamos começar. Pega aqui. As trocas serão sejam sejam. A AXE, perda por guerra. Quem mais falta? Silvanus. Só preciso cortar umas tropas ainda. Como você vai ter os golem para segurar a linha de frente. O ideal seria a estratégia de jogar os golem para brigar e os ferronetes dando apoio com os golem. Então, eu só preciso de alguém que proteja os ferronetes. Acho que também a gente vai pegar dois desses. Ou dois desses. O que é outro desse, que é outro desse? O próprio cavalo deve estar. Ao invés de qualquer outedamento. O próprio cavalo tem dorpos de ordem. O próprio cavalo tem mais de tudo. O próprio cavalo tem como arsenal de maus. O pedestal tem como Nicholas. É ação precisa de um cavalo entre os esforços. E o profundo possui. Isso aqui é o cavalo. O charities desejado é o cavalo entre o cavalo. O o cavalo tem um cavalo entre o cavalo em um cavalo. Para a guerra? Ah, isso é o acordo. Pronto. Sim, vamos lá. Por o reino do rei. Esses dois exércitos do Tórax. Esse daqui eu já dei uma limpada nele. Esse daqui eu só queria trocar pelas unidades. Mas agora o mais importante é as províncias que eu peguei dele. Vou ter que arrumar essa bagunça. O problema é que eu não sei quais são. Cara, que Aizor com certeza é dele. Esse daqui é bom, aumenta a capacidade de acatamento global. E aí, João, boa noite. Aqui... Pico do Grom não é dele. Esse daqui também não. Cara, que Grom é dele. Tira isso, não vale a pena deixar aqui. Esse aqui também não. Esse também não. Estão fortificando aqui tudo que der. Porque vamos precisar. Eita, mal relâmpago agora. Pregs Cave em guarnição. Kavizar, nossa, que vai demorar pra ler, vamo lá. Deixa eu até ler o chat antes disso. Desculpa te perturbar, mas você colocou o nome da senhora de exército que eu pedi? Se tava na lista quando eu nomeie os últimos senhores que eu tinha, sim. Mas se tiver faltando, daqui a pouco eu não leio. Os anões, cumprindo com uma determinação sem fim e um rancor contra os Skavens, lançaram uma campanha para retomar a cidade de Pregs Cave, formalmente conhecida como Kavizar. Múltiplos clãs formaram uma aliança para criar uma host massiva com regimentos habilidosos. A vanguarda foi liderada por quebra-ferros sem medo, com sua armadura pesada para segurar como uma parede imovível contra as ordens de Skaven. Eles foram acompanhados por um poder de fogo devastador de artilharia, liberando saraivadas de balas mortais e canhões que atiravam sobre os homens ratos. A guarda do rei, com seus machados rúnicos brilhantes, cortava através das fileiras dos Skavens, enquanto os matadores cumpriam seus juramentos eternos e associados por vingança, caçando os vermes horríveis. Conforme a batalha atingia seu clímax, os anões quebraram as depresas da cidade, engajando com os Skavens em uma batalha feroz de rua. A guarda verminosa dos Skavens e seus ratatralhadores se encontraram superados contra as fileiras disciplinadas de barba longas e marteladores. Por fim, os anões emergiram vitoriosos, empurrando os Skavens da cidade ocupada de Paragskaven. Agora retomada e renomeada, ela permanece como um testamento do indominável desejo dos anões e um aviso para qualquer um que use a ameaçar do reino. As ruas da cidade ecoam com gritos triunfantes dos anões conforme eles celebravam a sua vitória. Um dos rancores mais famosos finalmente foi resolvido. Relações diplomáticas mais menos 30 com os Skavens, controle mais 5, relações diplomáticas mais 30 com humanos, elfos nobres, elfos da floresta, homens lagartas e anões, corrupção menos 10, renda gerada por todas as construções mais 10% da província local, liderança mais 10 para voltar contra os Skavens, todos os exércitos e mais 5 de bônus contra infantaria voltar contra os Skavens. Pera, vou até salvar porque tá dando tanta relampiada que eu tô com medo de crachar... crachar não, né? Desencapar a minha força. Tem 3.000 pra gastar, velho. Myrmidem está com eles também. Provavelmente eu vou tomar uns ataques do... do Volkmar, porque eu não sei onde tá os exércitos dele ainda, mas provavelmente tá parado por ali. Eu já olho aqui na lista, João, seu nome é ele. Mas eu não lembro de ter colocado nem o nome de Bofur, não, velho. Deixe-me ver. Ainda tem 2 pra nomear antes do Bofur, velho. Mas daqui a pouco eu vou nomear, vou fazer bastante exércitos. É que meu dinheiro tá curto no momento. Não vou acelerar não pra ver o que tá acontecendo no mapa, né? São muitas peças inimigas se movimentando. Verdade, eu tenho minha água geladinha pra tomar com as costelas. Bem lembrada, Matheus. Um litrão de água. Meio broxante enfrentar um humano depois que você enfrentou demônios, Skaven e toda essa galera Mas enfim Eu concordo que o maior mal do mundo são os humanos, mas não tem graça enfrentar eles Eles sevede A ideia de que não teve que tirar eles A direção do mundo é uma ideia de que ele estava se vanar O mundo escondo Segue com a direção do mundo Já tem que estar gravando Ou seja, ela precisa estar gravando Se inscrever no nosso canal E não se inscrever no canal Mano, e o Durtu tem guerra por uma esfera, é isso? Quem do Lost Cristiano 2 está faltando vir para o 3? Os Trolls? A Tribulgma lá, se é que vai vindo. Como será que não saímos com uma defesa com a Tabaretone? Vamos descobrir. Mas a legião de bronze era do Monster Princes, não era do Lost Factions. Os Trolls? Chlorilis! A energia de fogo está preparada! Os Trolls reuniram! Vem! Os Trolls astoniram! Isto diz o Fass Applicante! Cadaguém para o Grande globo. Longdeird! Os Libertadores! inhos reuniram! Calabarram! Xinguão! É um requecimento! É um requecimento! Tassel! Forth Warriors! Let the vengeance begin! For the High King! For the Ancestor Gods! Longbeard! Ela teve 4.500 pontos para gastar. Começar derrubando Pegasus. Forth Warriors! Forth Warriors! Forth Warriors! Forth Warriors! Forth Warriors! Let the vengeance begin! Drain the urbs! Let the vengeance begin! We stay hot! Strike out! Aye! Misshouse Reagon! Roger! Quarrel us! Target's Lord! Pelo Andrade! Take out of the blood! Go! 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 Os pegas não se empurguem Vou tragar você Vou dar o balão a você daqui Miners! É um reconhecimento! Mas provavelmente não tem nenhum monstro Se encontrar monstro ele brilha Vamos lá! Vamos lá! Se arrumem ai Continua flechando eles Boyamor chega ali para atacar a gente Olha só que deram um trecho namorável Que menininhos espertos A gente está tentando quebrar aqui também Ou não Esses anéis não sei o que eles estão tentando fazer Mas eles vão atacar o boyamor ali em cima Eu estou indo para o lado de fora da cidade Para atacar o boyamor Eu não sei o que ele está passando por isso Aqui tem o Chufroy de Artois Vamos ajudar o Chufroy Vamos! Vamos agora! Espere um minuto! Ele está mirando na minha torre Espere um minuto! O que eles estão passando por isso? Está certo isso produção? Espere um minuto! Eu vou pegar um CG de goia aqui. Eu não vou ter que lutar não. O que é isso? Não, não é isso! Vamos começar a chutar! Charger! Põe os Dwarf Nergs! O que é isso? Firo, paul! The grave... Strikeout! Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! Nice, laddie! Quarrelas! We'll guard it! Selecting target... Dwarf Warriors! Let the vengeance begin! Dwarf Warriors! Let's go here, let's bounce the... Shifro A-A We'll buy money This guy just got live off I'll kill him Dwarf Warriors! Dwarf Warriors! Longvibes! Nenhum! Para os deus Ancestors! Se eu matar o Chifrever eu vou recuar todo mundo aqui, porque aquele ponto já está todo defendido. Eu vou defendendo o ponto mais alto. Aqui acho que não tem mais ninguém para encher o saco, só se ele atrapou com a missão lá atrás. Então vocês podem ir para cá também. E vocês vão sair lá igual eu pedi, né? Muita dificuldade gente, é a cidade de vocês. É só vocês saírem. E aí. E aí. Agora tá que se quer vir. É só isso. Só mais 700 de vida, não faltam muitos. E aí. E aí. E aí. Vai cair bonito esse passarinho aí. Focou para cá. Para os deus Ancestors! Ataque! 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 Os Ancestores! Nada pode nos impedir! A gente não pode nos impedir! A gente não pode nos impedir! É necessário! Nós não temos nada! Para a escada! Nada pode nos impedir! A gente não pode nos impedir! Nos impedir! Nada pode nos impedir! Nós somos desesperados! Tch! Zangskin cabelinho revoltado foi desbloqueado! Tch! Por que o cabelinho remontado? Só ta curto Esse Superman tá aqui? É cara, aqui é minha identidade secreta que eu posso fazer O Super Boostleiro É esse de suporte, exatamente, esse é o meu nome Queria até ter um bodinho na guarnição Ataque os Arx É só bater qualquer um Parece que esse cara fica escoltando o cara pra sair dando um embate Ataque os Arx Será que dá pra defender ainda? Até o momento acho que a gente fez um ótimo trabalho Bota de jogar se tocar pro final Está bem forte É bem forte Vai vir no final É bem forte Vem no final Vem no final Vem no final Vem no final O que é isso? O que é isso? O que é isso? Outra! Quaralos! Nada pode nos impedir! Nada pode nos impedir! Sim! 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 Grude-thrower! Sim, Lord! Shoot the Wazeks! No! Kill the Wazeks! Kill the Wazeks! Kill the Wazeks! Fire on the Fall! Go! Wazeks! 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 Move now! Vou pegar essa posição bem pertinho para dar um tiro bom. Wazeks! Vengeance! Ready to serve! Long Beards! Agora sim! Profitado! Os clans estão nos mostrando! No! 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 O Clans se uniram! No! 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 Tem uma estratégia ali. Não deu tempo de matar um Cavaleiro do Graal. Não saem demais. Pela Vila! Pela Vila! Pela Vila! O próximo golpe é apenas... A Myself e Asile. Pela Vila! Deu rápido para o Ano. Viu! 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 Pronta para o Ano. O que é isso? 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 Apoio! Acredito! Vai levar ele para um lugar mais útil né Ah! Você vem pra cá Não! Hummm Vamos a esse Cantolas aqui mesmo Ah! 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 atalto pós Vai cair aqui hein gente Eu avisei Escreve-se através de seus cabelos, você vai encontrar uma carne em breve Ele engana o meu irmão Eu só queria pausar rapidamente pra falar sobre a frase que o cara do Império acabou de falar na batalha Ele falou a seguinte frase Continuem cortando através da barba, alguma hora a gente vai encontrar carne O cara mandou essa Muito bom Faz todo sentido, por isso que é bom demais Você vai ver que você vai encontrar Você vai ficar com três demais Você vai encontrar uma fracadinha A clãs unite Flação 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 Apenas o objetivo! Eu vou cometer um rancor, ficar no meu caminho. O que é isso? A armada da luz. A armada da luz. A armada da luz. Eu vi a seguinte frase da Luka da Luka. A última coisa mais grande que a Barba do Anão. Só uma coisa. Justa. Justa. Eu vou com essa foto. Veja quem quiser. Digo o garoto! Não se move. Não se move. Não andamos. Vamos. A chegada da mulher. Eu só queria agora denunciar. Agora está tudo justificado. Nossa, calma lá. Está tudo justificado. Volkmar acabou de usar a espada de Khorne em mim. Ele acabou de usar a espada de Khorne em mim. Vocês viram, ao vivo, em 4K, Volkmar é um herege. Vocês viram. Eu não estou inventando. Ele acabou de usar em mim. Agora está tudo justificado. A gente vai bater mesmo agora. Eu acho que ... Não há a vergonha para mim. Eu não estou indo até aqui. Eu tiro o corpo aqui E o Smaldo é o que me hita? . . . . . É só escolher um alvo, isso... pode ser Eu achei que você está indo Isso é absurdo, cara, já não espalha de quem, não espalha de quem não, espalha de Khorne Minha pessoa, eu não estou acreditando que eu pretendo ser isso Parece até um tal de Zang quando eu jogou de roupa, que o Balei estava cansado de ver o caos, começou a pegar um monte de poderzinho O que você está indo? O que você está indo? No! Move now! We have scores to settle! Fire on the edge! Let the ventures begin! Does it come? Does it come? Axes out! Axes out! Let's settle some glitches! Will the Ancestors open? It's in here! Yeah, so much more! Got it! Come on! Baby, Shrek, Will the Ancestors end the red team! To支持 the target team! In the league, it's now in the draft! Let's go! We have to cut two and a half! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Isso é tudo, Joe! O engenheiro está aqui, tipo, correndo na frente de bala, velho. A experiência mais fraca do Rio de Janeiro. O cara está aqui desviando de bala, mano. O cara está acontecendo em um lugar tão bom, por que você está indo para frente? O que você está indo para frente? Azul, por as guilds de Zupa! Por as guilds de Zupa! Vá! I, the Ancestors! Llega! Lo! Toe se eu! Por asotype! Serramadas, Você está em casa! Você está em casa! E você está em casa! E você está em casa! Vou deixar os caras tirarem que a gente vai vindo ai, eles estão indo pra cá. Entendido, Loth? Espere os pecadores! Isso vai fazer! O Danos Kron, voando em branco e preto! A gente não precisa ser criada pra bater em caos ou em caos humanos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL